E aí, jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos. Vídeo de hoje, vamos estar fazendo mais uma exploração de uma área daqui de Kobo. Isso mesmo, vamos explorar mais uma área daqui de Kobo, mostrando para vocês a localização de todos os colecionáveis. Lembrando que o tempo de cada colecionável vai estar aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado, então já fica ligeiro para não estar perdendo nada. Já peço a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscreva-se que está aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho e é muito importante para o nosso crescimento. Assim como importantíssimo também é o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, queridos. E se gostar do nosso trabalho e quiser dar aquela moral, manda aí um pix de qualquer valor. O nosso QR Code está aqui no cantinho da tela, assim como também tem link do LivePix na descrição do vídeo. Certo, família? Então, bora que bora para a exploração de mais uma área daqui de Kobo. Ala de reabilitação, meus queridos. Ala de reabilitação não vai estar bem aqui nesse ponto do mapa. Faz parte da história principal também. Não tem como errar o local. Certinho. Vamos para cá direto. Bem, aqui depois que a gente derrota o Deganguera, vai ter aqui essa essência, queridos. É que eu não quero brigar com eles. E eu acabei pegando a essência depois que eu derrotei o Deganguera. Mas derrotou o Deganguera, vai ter aqui essa essência, que vai ser o primeiro colecionável daqui da Ala de Reabilitação. Vamos sair daqui. Bem para cá à frente. E bem aqui teremos um Eco da Força. E bem aqui teremos um Eco da Força. E o nome do banco de dados que a gente vai estar pegando aqui, no caso do Eco da Força, vai ser Além do Abismo. Certo? Com isso, queridinhos, a gente vai estar pegando aí os dois colecionáveis daqui da Ala de Reabilitação. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma